Olá, Terra! Aqui, tudo bem com vocês? Gente, esse óculos aqui é o óculos do Harry Potter, tá? Eu comprei ele no Aliexpress somente porque tava muito, muito barato, gente. Esse óculos ele custou mais ou menos um dólar e, sei lá, né gente, é quatro reais esse aqui convertido, né? Então assim, um dólar e pouquinho. Esse óculos eu comprei só para poder tirar uma foto, alguma coisa assim, assim, mas ele é um óculos que eu não gostei, não gostei porque a qualidade dele é muito fraca. Assim, é justamente para tirar uma foto, fazer um vídeo, alguma coisa assim, brincando, de repente até fazer um cosplay do Harry Potter, é maravilhoso porque ele é bem idêntico mesmo, eu acho assim, bem parecido, também parece com Steve Jobs, né gente, aquele estilo de óculos do Steve Jobs. Mas as lentes dele, gente, são umas lentes muito estranhas, acho que isso é plástico, sei lá, e você coloca sua visão embaça, sua visão fica embaçada. Então assim, eu não recomendo, recomendo para quem quer tirar foto, tá? Quem quer ficar usando diariamente na rua, pode usar também, mas, né gente, tem que tomar cuidado que você pode se preocupar não levar um tom no meio da rua, porque ele não é muito bom não. Então no mais é isso, gente, não tem nem o que falar desse óculos não, qualquer coisa, se vocês fizerem, perguntem aí que eu vou tentar responder, tá? Ele não tem nada demais para estar comentando mesmo, não. E é isso, acho que para cosplay vale a pena. Então tá bom gente, tchau tchau, fiquem com Deus.